Mas, amor, é o que eu quero pra nós E que nada nesse mundo Cale a nossa voz E a gente vai continuar cantando pra você Muito, muito, muito E eu dei para a paz e o arrepio Toda vez que a gente se encontrava Mas, amor, é o que eu quero pra nós E que nada nesse mundo Cale a nossa voz O céu e o mar O céu e o mar O arrepio Toda vez que a gente se encontrava E nunca vai passar Mesmo quando o sol chegar Oh, oh, vem Oh, oh, oh Na, na, na Na, na Na, na, na Oh, oh, oh Na, na Na, na, na Na, na No olha pra lá Equipe Muito obrigada, gente Fiquem com Deus Obrigada a todos vocês que estão aqui Muito obrigada, vocês fizeram Obrigada a todos vocês que estiveram com a gente até agora Miller, um beijo Teve meu sertanejo Toda minha família, todo mundo que torce por mim Você também que me torce A gente chega com as dificuldades também Muito obrigada, viu? Um beijo no seu coração Acredita nos seus sonhos Eles podem se realizar Beijo, beijo, beijo Muito, muito obrigada Foi um prazer estar com vocês Tchau, gente Tchau, tchau 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 Tchau